Virou uma bosta isso aqui. Cara, esse jogo... É o jogo pra você jogar uma vez na vida. Depois você desinstala, você nunca mais quer jogar, sabe? Não tem sentido. O jogo não tem objetivo, não tem sentido, não tem nada. Só o Gamer's Core, né? É que a mecânica dele é muito... Cara, ele tinha que ter pelo menos uma... Uma dificuldade easy pra você tentar entender o que você tá fazendo. Porque você já começa o jogo. O jogo é você jogado aqui, eu não tinha nem noção do que tinha que fazer. Eu nunca tinha jogado esse game. Se é que dá pra você chamar isso de game. É. Corre, vagabundo. Vou dar uma bica nesses bonecos, velho. Bonequinho foi trollando. Outlast. Outlast. Não dá nem pra comparar com isso aqui. Olha isso. Ah, a porta fechou. Ai, ai. A boneca me travou na escada. Tentei que passar por ela, ela... Ela... Tu vai ver o que aconteceu aí. Ela se apagou e depois... Eu ia passar, me matou. Tinha que ter um contador no jogo também, mostrando a quanto tá a hora, né? Pra passar da fase. Você fica andando sem saber. Eu tô com um cronômetro. Com indicação, não mostra nada, você fica meio perdido. Eu tô com um cronômetro aqui do lado. Agora, pra saber mais ou menos, ter uma noção até... O máximo que eu consegui sobreviver nessa última fase aqui foi 4 minutos. Ficaram faltando 2 pra... 4 minutos? É, porque a cada hora da casa, acho que é 6 minutos pra passar. Eu tô ligando o cronômetro aqui pra ter uma noção, mais ou menos. Você tem que sobreviver da meia-noite até as 6 da manhã. Já decorei os lugares que a Emily aparece. Eu tô vendo aqui na live, ele tá com esse tempo aí, 81, 89... Isso aí é o tempo da Emily. A Emily eu tenho 70 segundos pra achar ela. Aí, ó. Isso aí é um glitch. O carinha vem correndo e te acerta sem você... Você correndo também, então não tem o que fazer. Você tem que ficar jogando até o jogo permitir que você passe. Você dá uma sorte e o jogo deixa. Senão, você fica tentando. É, ele tá fazendo aleatório, né? Nunca vai ser o mesmo. Tipo, eu tiver jogando em você. Tem os pontos ali que eles aparecem com mais frequência e tal. Tem lugar que aparece dois de uma vez, aí você não tem o que fazer. Ou então você fica agarrado. Então ele acaba te atacando. Sabe, você tá passando num lugar e ele respalda no teu pé, assim, grudado em você. E você tá passando ali e não tem o que fazer. Tipo, é randômico. Então é um jogo que você tem que contar com a sorte, porque... Eu não posso ficar parado num lugar, porque... No começo do jogo eu ficava dando volta na sala. Era só esses bonecos. Não tinha a Emily. Eu não tinha que achar a Emily. Então era mais fácil. Aqui não. Aqui eu tenho que ficar rodando até encontrar essa garota aí e resetar o relógio dela. Se esses tempos acabarem, ela me ataca sem eu ter chance de fazer nada. Não, 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 não. Não, 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 não. É, vai dar susto mesmo só no começo. É. É, costuma. O palhaço sumiu. Pela proposta do jogo de terror, é um terrorzinho bem de leve. O que você achou? Um suspense quisinho, né? Um suspense maroto. Me dando dor de cabeça, pô, já. Me dando dor de cabeça, pô. E aí, olha, vai. a gente tá na escuta o sargento foi jantar e dormiu vocês conseguiram ver o vídeo do do inside que tá aqui na desce não consigo ver não porque tinha visto nele tá bugado não tem resposta e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tô numa sinuca de bico aqui. Aí, consegui. Aí. Eu tô vendo aqui. Liberou 200G. Agora eu vou ficar dentro da casa. Caramba, 200G? É 6 minutos, cara. Cada hora na casa é 6 minutos. Essa é a conquista mais alta que você já pegou? Ou teve outros jogos? Que deu mais de... Tem, tem. Conquista de 250G? Tem o FIFA 2006. Tem uma conquista de 500G nele. Caramba, 500G. Ah, mas não deve ser nada fácil. É completar os modos cenários do jogo. É, o Igor tá falando aqui. É porque o problema, Igor, é que... Na última fase, vem a Emily e vem os bonecos, né? Na penúltima fase, é só a Emily. Caralho, olha isso. O palhaço me empurrou e eu caí. Vou tentar macetar o jogo aqui. Dei restart, vamos ver se vai. Pra não precisar jogar o jogo inteiro de novo. Fazer o segundo final. É, então. A conquista de 200G liberou, né? Eu achei que não ia liberar. É, então. Bem, não é esperada. Liberou. Mesmo eu tendo sido atacado pelos bonecos, ela liberou. Vai, agora eu... Agora eu tenho que passar de novo. Enfrentar isso aqui de novo. Como é que tá aí? Já tá pra fechar os 1000G, já? Já tá bom? Quando os bonecos falarem pra mim sair da casa, eu tenho que sair. Aí libera a última conquista, 1000G. É, porque tem uma conquista no jogo que é você passar de todas as fases sem ser atacado pelos bonecos. Mas liberou pra mim aqui. Então eu acho que é só zerar o jogo mesmo. Pensei que era não ser atacado nenhuma vez, mas... Falei, bom, essa conquista é impossível. Liberou aqui, tá de boa. Só zerar o jogo agora. É, só agora... É dois finais, né? Um você sai da casa e o outro você fica na casa. Uhum. Eu já... O que você fica... Quando... Você passa dessa fase que eu... Se você sair da casa, libera 50... Ah, vou ficar, né? Libera 100 logo. Uhum. Ornófri, salve. Ah, não é o que aconteceu esse mês mesmo. Você liberou um jogo qualquer lá na 360, aquele explodio. Estranho. Cinco jogos nesse mês. É. Ainda tava na retro. Sim. Mas e quando acontece? Não é fazendo esse propósito mesmo. Uma vez ou outra no mês aí. Se fosse de propósito, eles colocariam na dashboard aí. Explosion bem gratuito, galera. Aproveitem. É, nem colocaram, né? Deixou lá a galerinha achar e... Isso aí foi algum bug. É, se bem que o joguinho é bem antigo, né? Que ele... Acho que tá 10 reais. Sim, sim. Então... 10 reais. 10 dólares. 10 dólares. É, acho que ele tá 30 reais, pô. É 10 dólares, sim. 10 dólares. Tem o Explosion Man e a Miss Explosion Man, que é a menina. Ah, isso aí tá na americana. Isso aí não tem na BR, não. Ou tem? Não sei. Vamos lá. É, vamos ver aí se... Já mês que vem eles não revogaram a licença. Sim. Passou o espectro ali na parede. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. É, eu vi. Eu vi ele passando aqui. Eu vi. Essa parede de rosa aí. Bizarro. fenômenos paranormáuticos. Ah, tem um outro jogo de terror aí também. Não sei se você... Acho que você não... Deve ter deixado passar aquele... Layers of Fear. Layers of Fear. Eu tô com ele aqui. É, você viu que saiu uma expansão, né? Do menininho lá, da história do garotinho agora. Sim. Eu vi. Quer dizer, eles relançaram o jogo com a versão completa com essa expansão, mas a... Pra quem já comprou antes, tá 10 reais a expansão. Sim. A história da... Acho que é da menininha. E aí, eu vi. Acho que é o Ultlast 2. Será que quando que sai? Ano que vem? Sei. E aí, eu vi. A boneca tá andando. Ó, atravessou a parede, a vagabunda. Bora! Bora! Ó, 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 ó... Hum, 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 hum. A bonequinha é desgraçada, cara. Achei a Emily. Esperar um pouco aqui... Vou ficar parado aqui... Vagabunda! Mais um minuto... Segura aí... Acertei o jogo... Espero que não me roube, né? 30 segundos... Pulgar é sacanagem... No finalzinho... É... Pelo menos aqui o Chiquinho Scarpa não vem, né? Como é que é? Chiquinho Scarpa? É, o boneco parece Chiquinho Scarpa, boqueteiro... Nove... Oito... Aeee! Porra! Agora tem que sair da casa... Vou falar, ó... Saia fora... Falar que é... Não... Eu nem sei por onde sai dessa merda... Aqui é a porta de entrada... Ah é... Tchau bonecos... Aleluia... 1000G! Ae caralho porra! Aeee! Quantas horas de jogo? Oitenta e nove horas... Oitenta e nove horas... Tá louco? Não sei, não sei quanto tempo levei não... Acho que umas... Oito horas vai... Tentativa e erro né? Tá bom... 1000G! Aeee! Atenção de boas e uma jovem na sua última entrega... A localização foi a mesma que a única que se envolvido na morte atual dos dois locais... A polícia investigou a casa novamente, mas tudo apareceu inentouro desde o último mês... Quando dois corpos foram encontrados na mesma residência... A boxa de boas, que se encaixando com a descrição do homem da entrega foi recuperada... A polícia não pode determinar se isto é algum problema que a gente não está secau... A gente já fez os testes do Control Elite, aqueles gatilhos... Os de baixo, como é que é... A gente está se acostumado para a corrida... Os bonecos estavam ali na caixa... Não testei não cara... Esses gatilhos eu... Acabo esbarrando neles toda hora... Eu aperto os botões sem querer... É foda... É, dá para você tirar né, para não ficar te atrapalhando... Eu tirei... Você não vai usá-la então... Pessoal, consegui fazer os 1000G aí do Eminem... Obrigado a todo mundo que acompanhou... Difícil hein... A última fase aí foi... Porque duas horas de tentativa e erro... Pô, eu perdi essa... Completei aqui... Tá gravado, Sargento... Dá para você dar uma olhada aí... Depois eu olho, depois eu olho... Valeu pessoal do Twitch... Mais tarde eu volto aí com outro jogo... Valeu...